Fala pessoal ligado aqui no canal do Netlusa, eu sou Lucas Ventura e vim falar de uma novidade que a gente vai colocar no Netlusa a partir de hoje. É complicado para fazer vídeo no YouTube, para fazer jornalismo na internet, de forma independente como o Netlusa faz, é complicado e sempre demanda, além de tempo, dinheiro, porque os projetos que nós temos aqui no Netlusa, como no YouTube, com boletins, programas ao vivo, demandam uma parte financeira boa. E a gente quer mais, a gente quer transmitir jogos, a gente quer filmar os jogos para ter os gols aqui no YouTube, como a torcida quer. Mas para isso a gente precisa de você, torcedor, você que gosta do Netlusa, que pode, claro, e se quiser também contribuir, você pode se tornar um padrinho ou madrinha do Netlusa através do site Padrim. O link está no perfil, mas só para explicar para vocês, tem quatro tipos de planos, de categorias. Você, se quiser contribuir, escolhe a que melhor se adequa a você, pode ser de R$2 ou pode ser de R$30. Em contrapartida, o Netlusa dará recompensas a vocês, como se fosse um sócio Netlusa. Por exemplo, vocês poderão entrar em grupo de WhatsApp, só entre padrinhos e madrinhas, com a equipe do Netlusa. Vocês poderão entrar na lista de melhores amigos, aquele Close Friends lá do Instagram. Vocês poderão gravar vídeos para participar de programas, que nós teremos um programa especial aqui para padrinhos e madrinhas. Então, clica no link do perfil, você pode ajudar com R$2, você pode ajudar com R$10, com R$20 e com R$30. Tem muitas recompensas para vocês, lembrando que o canal do Netlusa, o site do Netlusa vai continuar da mesma forma. A gente só abriu esse espaço porque alguns torcedores até disseram nos boletins do Gedra e no Netlusa Debate, que por que vocês não fazem o financiamento coletivo, por que aí ajudar vocês e tudo mais. E isso seria muito bacana, porque para fazer um trabalho legal, você tem que ter uma equipe para editar, para gravar, para ir até o lugar. E para isso, demanda dinheiro. E quem puder colaborar para se tornar um padrinho ou madrinha do Netlusa, será bem-vindo. O link no perfil, pessoal, espero contar com vocês. Também, se você não puder ajudar, eu vou entender perfeitamente. Fica tranquilo e não esqueçam, netlusa.com.br, o nosso site, loja.netlusa.com.br, a nossa loja virtual. E o YouTube, youtube.com.br, netlusa.com.br, inscreva-se e clica em gostei. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e tchau.